Olá, aqui ao meu lado, Marcos Cherab. Falei certo? Falei de um jeito meio searem seis, mas acertei, né? Então, o Marcos, ele é head de produto do grupo Ravas Group, que é um dos maiores, se duvidar, maior grupo de comunicação. É, a gente, o Ravas Group é um dos maiores grupos de comunicação. Quando a gente está falando do grupo Vivendi, que é o grupo dono do Ravas Group, aí nós estamos falando, provavelmente, do primeiro, do segundo, maior grupo de comunicação. Então, vocês trabalham com vários tipos, vários tipos de mídia, desde online, a TV, rádio, enfim. Sim, sim. Então, para vocês, esse mercado digital é desafiador? É bem desafiador, acho que é desafiador no mundo inteiro. É um mercado que já está há mais de 20 anos e pouca gente ainda implementou no dia a dia. É muito difícil as empresas pensarem, inicialmente, nos seus planejamentos digitais. Muitos clientes e muitas empresas usam o digital como complemento do offline ainda. Ou uma extensão e não pensam num processo transmídia. Exatamente isso. E eu acho que uma iniciativa dessa, como o digital, é importante porque ajuda a formar profissionais que vão estar do nosso lado, como prestadores de serviço e também do lado do cliente, ajudar a mudar esse cenário. Claro que não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar, a gente entende que isso é absolutamente normal, mas construir essa evolução é fundamental e a gente acredita muito nisso. A Havas Group, como sendo um grupo de comunicação em que trabalha diferentes tipos de plataformas, qual a opinião de vocês quando se fala mesmo do online, no caso para adaptar o conteúdo? Vocês passaram por esse processo? Estão passando por esse processo? Como é que vocês veem a inovação nesse processo? Eu não sei nem se eu posso dizer de convergência, mas de transmídia, eu acho que depende muito do conteúdo. Eu acho que o que é interessante é a gente conseguir entender que o on e o off não existe mais. Essa disputa de eu sou on, ela é off ou eu sou off e a outra pessoa é on, eu acho que isso não existe mais. Se a gente levar em consideração a televisão, já é digital, ou seja, o canal, o sinal analógico morreu. E o que a gente tem que se adaptar é device. Uma hora você estava com o pager, outra hora você estava com o celular, outra hora você estava com o celular com o computador dentro, outra hora você tem, sei lá qual é o próximo dispositivo, hoje você tem o relógio que ele faz todas as funções de um celular. Não sei qual vai ser o futuro. O importante é que a indústria da comunicação consiga se adaptar para a melhor forma de comunicar com o consumidor, independente de qual plataforma vai estar usando. Como um grupo de comunicação, vocês também têm que se preocupar com a equipe, né? Sem dúvida. Com os profissionais que estão envolvidos para a produção desse conteúdo e para a adequação desse conteúdo para as diferentes mídias. Quais são os critérios de escolha na hora de selecionar um profissional que vai ter que ter essa mente de várias mídias? O que eu acho que é importante entender é que a gente sempre busca um expert. E não existe, na minha opinião, um profissional que consiga fazer tudo muito bem. Porque a pessoa que faz tudo muito bem faz tudo mais ou menos, na minha opinião. Então, claro que a gente vai buscar uma pessoa excepcional no offline, com uma pessoa excepcional no digital, e buscar que essa pessoa do digital entenda o universo da pessoa do offline e a pessoa do offline entenda o universo do digital. É muito mais interessante você ir atrás de profissionais que sejam absolutamente fortes em um segmento e ajudar a formar esse profissional para que ele tenha um leque de visão e de possibilidade do que você pegar uma pessoa que é um generalista e o cliente precisa de um trabalho de um especialista. Então, o que a gente procura fazer é contratar um especialista e fazer com que ele tenha uma visão generalista do que contratar um generalista e torcer para que ele vire um especialista. E nesse processo de transformação digital, como é que você vê a integração dos diferentes softwares, das diferentes ferramentas, para que seja entregue o melhor conteúdo, o melhor produto e serviço para o cliente final? Eu acho que é indispensável. A tecnologia está aí para isso. Se eu tirar o microfone agora, por exemplo, se a gente desligar a câmera, que são duas tecnologias, a gente para de fazer o que a gente está fazendo. Então, o que eu acho que é importante é entender que qualquer tipo de tecnologia vai ser sempre meio para que as coisas aconteçam. Ou seja, a criação da ideia, a criatividade, a solução para o negócio do cliente, a modulagem de um produto, tudo isso vai ser fundamental. Agora, a tecnologia é fundamental para que tudo isso aconteça. Agora, não dá para entender e não dá para imaginar que uma ideia vai morrer por causa de uma tecnologia ou que uma criação vai morrer por causa de uma solução inovadora. Eu acho que o que a gente precisa entender é que uma boa ideia, uma boa criatividade, uma boa estratégia, um bom plano de negócio, um bom produto, são potencializados com boas tecnologias. Vocês trouxeram aqui no Digitalks um caso do mercado farmacêutico, um caso de sucesso, que prova que, na verdade, o digital, o online, a tecnologia e a própria comunicação digital, ela é possível ser eficiente em diferentes tipos de mercado até aquele que a gente menos imagina, como no caso o farmacêutico. Por que deu certo? Por que dá certo? Eu acho que o interessante, o que a gente quis trazer aqui, é que o mercado farmacêutico tem uma restrição por causa da legislação muito grande. E uma agência que não entende a parte jurídica, técnica desse mercado, ela corre o risco de um medicamento ser caçado, ser proibido. E aí você imagina, por exemplo, e aí é o grande desafio que a gente tem na indústria farmacêutica. A maior parte dos remédios da indústria farmacêutica, você não pode fazer uma propaganda de massa. Sim. Imagina uma pessoa que está, por exemplo, em Fortaleza, ou no Ceará, ou em qualquer outra cidade ou estado do Brasil, que tem uma enfermidade e que a propaganda de um remédio, que pode curar a doença dela, não pode ser feita. Ou seja, quando a gente está falando, e o que a gente está mostrando é o uso de dados, de data, para ajudar a indústria farmacêutica a chegar na pessoa que tem a enfermidade, a gente está falando não de fazer uma campanha, não de vender um produto, a gente está falando de salvar uma vida. Então, o propósito e até a motivação por trazer um projeto desse é muito maior. De você entender como que eu uso a tecnologia para poder fazer com que aquela pessoa entenda que o problema dela tem solução. E é isso que a gente quis dividir um pouco aqui. Porque muito se fala de CPM, muito se fala de CPC, muito se fala de ROI, de Branding, de Vídeo, de Facebook, de Google, tudo isso. Só que a gente está em um aspecto muito lá atrás. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença que pode ser terminal, que já existe remédio, mas que ela desconhece. E outra coisa, como a maioria dos profissionais de mídia digital, o que as faculdades estão ensinando de mídia digital não estão na mesma velocidade com o que está surgindo. Um evento como esse consegue formar muito mais gente, com uma velocidade muito mais rápida do que quando a gente está falando de uma educação formal. O meio acadêmico, é. Com o médico é a mesma coisa. O que o médico aprendeu na faculdade e o que o médico está aprendendo hoje com a evolução da tecnologia na área médica, se a indústria farmacêutica não se preocupar em usar dados, em usar tecnologia para também ajudar a formar esse médico, amanhã você não consegue nem ter o profissional da saúde salvando a vida das pessoas. Porque o que ele sabe cuidar é de doenças que existiam há 10, 20, 30 anos atrás. Você como... Desculpa. Head de produto? Você como Head de produto tem que pensar numa comunicação para vender esse produto, certo? Sim. Também. Também, também. Também. Claro. Então, pensando numa comunicação macro, no sentido multiplataforma, que perspectivas para o futuro você enxerga para que essa comunicação atinja o consumidor de maneira eficiente? Eu acho que não tem receita. Eu acho que o que... Para mim, a comunicação mais efetiva, ela começa com o ouvido. Se as empresas não conseguirem ter disposição, ferramental e tempo para ouvir o que o consumidor está falando, ou que movimento o mercado está tendo, ele não vai conseguir nem falar. Para mim, o falar vem depois de ouvir. São dois ouvidos e uma boca. Então, existe uma série de tecnologias que permite com que as empresas consigam entender melhor o seu consumidor e, a partir daí, comunicar certo. O que eu acho que é um grande erro que a gente cometia nessa indústria muito tempo atrás, até por uma falta de tecnologia, é que a gente falava o que estava na nossa cabeça, o que a gente queria falar. E não o que o consumidor queria ouvir, né? E aí, a gente está vendo a revolução onde o consumidor vira mais importante do que a mensagem da marca. A marca tem que se preocupar com o consumidor, rede social, reclame aqui, uma série de outras soluções, onde o consumidor tem voz. E aí, a empresa tem que falar, peraí, como que eu chego nesse consumidor com a mensagem certa, no momento certo? E esse é o grande desafio. Comunicar, para mim, é igual uma conversa. Ou seja, não dá para ter monólogo. E não tem discurso na comunicação. Tem que ter uma troca. E a troca tem que ter gente, vamos dizer assim, mais humilde, que possa aceitar ouvir uma mensagem contraditória ou que não concorda. E tecnologia que permita que isso aconteça. Ok. Obrigada. Obrigado por ter compartilhado essa informação e esse conteúdo. Parabéns. É isso. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.